olá pra quem não conhece meu nome é patrícia coelho sou coach de imagens consultora de imagem master coach e hoje eu venho aqui fazer esse vídeo para agradecer agradecer uma pessoa muito muito especial o elton elton eu tenho agradecer sim você tremendamente pelo apoio que você vem dando aí é o seu carinho o seu carinho realmente e comprometimento comigo é eu nunca vi uma pessoa realizar é eventualmente entregar algo é você fez praticamente o meu site em um dia sente isso é extraordinário né e não só entregou o site entregou realmente é o design dele é todo carinho realmente que você dá para ver perceber que você realmente faz o que você ama e eu digo sempre que o sucesso ele só vem realmente quando fazemos o que nós amamos e dá para perceber isso então há muito tempo a maior desafio que eu acho de um empreendedor né um profissional é entre encontrar realmente profissionais aí capacitados responsáveis né e que se comprometa realmente entregar o produto ali que o cliente precisa e eu venho assim com muita alegria muito feliz realmente com o seu trabalho é gratidão pelo seu carinho é comigo gratidão pela sua atenção até essa atenção que vem dando aí né por mensagem por e mail a orientação participada sua mentoria está sendo extraordinário então obrigada mesmo pelo seu carinho e eu tenho muito assim indicar indico você sim eu falo que sempre eu jamais conseguiria indicar é algum produto que eu não confiasse algum serviço que eu não confiasse e eu percebo que o que você verdadeiramente você faz você faz o que você ama é você não vai fazendo só pelo retorno financeiro está fazendo pelo amor que você tem é ao trabalho serviço a você ama o que você faz em pouco tempo que você tem me ajudado em muitas coisas então gratidão pelo seu carinho e gratidão pelo site que eu estou muito feliz com o site né e você tem entregue em um dia isso é extraordinário mesmo então um beijo grande e eu preciso sobre a vida de muita luz muita paz muito carinho para você e muito sucesso um beijo grande e muito sucesso